E ai, ai, se ferir, noi Acordou a pousada inteira, ele acordou o hotel inteiro agora Diretamente de Barreirinhas A gente dormiu aqui, né? Vocês viram aí que teve uma festa junina Com, enfim Forró, etc e tal Agora a gente já arrumou as malas Já nos trocamos, já estamos com roupa de banho Porque a gente daqui vai colocar as malas no ônibus E direto pra Santo Amaro Que é um dos lençóis que a gente vai conhecer São de Santo Amaro hoje E a gente vai levar vocês, então roda a vinheta Vamos tomar café e tem presente A gente nem chegou a mostrar o hotel Mas foi esse aqui que a gente dormiu essa noite É o Grand Lençóis E é muito legal Cama espaçosa E a gente só dormiu uma noite Nem desfez mala nem nada, agora vamos descer Isso, bora, bora Ó, foi esse aqui, ó Grand Lençóis E agora partiu fazer o check-out Com o casal chique aí Não, ó o look da Maria O look do dia, gente Já quero, só que como? É O look do dia, né? Eu tenho que me diminuir Eu tenho que continuar com o meu projeto de emagrecimento Não Mas não, porque você é petinho, né? Eu sou pequena O bom do café da manhã daqui é bonitas frutas Tem que tirar foto você com as frutas Aí, ó Tá combinando mamão É verdade, tá? Rainha das frutas Pega a bandeja, Maria E aí, o que você vai comer? Só gordice Bom dia Bom dia, bom dia Gente, aqui é a fila mais famosa, ó Omelete, tapioca E olha quem tá na fila aqui Tá aí Casal, casal, né? Porque ele é blogueiro também, tá? Vitor, Thaís Vinícius Vinícius Vitor De manhã Troca o nome É, eu acho Gente, eu sou um peixe fora d'água Santa Catarina Na rua de Porto Alegre Curitiba E eu, o único aqui Perdido no meio Falou Partiu agora E você aqui de figura Vamos fazer isso Partiu Santo Amaro Quanto tempo vai ter Santo Amaro? Tô doitês aqui pra levar um tom de novo Uma hora e meia E aí a gente vai pros grandes lençóis Com as lagoas mais cheias E a gente vai continuar mostrando tudo aqui pra vocês Bom dia para a minha alegria Bom dia pra vocês também Bom dia que o dia está lindo Bom dia que o café foi pra mesa Pra quem acordou sorrindo Mandou embora a tristeza Bom dia pra vida e pro sol Bom dia pra noite também Bom dia para toda a natureza E que todos digam amém Amém Bom dia para o Salvador Bom dia para o Salvador A quem devemos a vida A quem devemos amor Bom dia meu povo Bom dia de novo Bom dia Ele é um estado que se constitui por 217 cidades Tendo São Luís do Maranhão Dentro Como ilha, capital e região metropolitana A população de todo o estado Gira em torno de 6 milhões Ou de 151 mil A capital São Luís A região metropolitana Ou a ilha Em torno de 1 milhão e 400 e poucos mil habitantes Barreirinhas tem hoje Um dos atrativos naturais Que está em evidência no mundo Que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Esse parque é muito grande Ele é destacado quase do tamanho da cidade de São Paulo São em torno de 155 mil hectares De dunas, lagoas, vegetação O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses Tem dunas de até 40 metros de altura E o Maranhão Ele está no mapa na região nordeste Então o estado do Maranhão Recebe as chuvas de verão Que caem de janeiro a junho E são essas chuvas Que vão formar inúmeras lagoas A meio a essas dunas E esses lençóis maranhenses Primeira parada aqui Agora a gente vai trocar E vai pegar o pau de arara Todo mundo de chapéu Fazendo foto Olha o povo aqui Todo mundo E aí Lucas O que você tem a dizer? É top É top Minha Estou empolgada Uhul Animada O pessoal está achando que é bem ali Agora que é Agora que é Só a Tainara para trazer essa turma Agora que começa a aventura Mas vale a pena É demais Todo mundo no pau de arara Já Já tinha andado de pau de arara antes? Já 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 Maria Já tinha andado Que eu nunca estava conseguindo com a mão De boa Agora Não vai virar Vai virar Vai virar Não pode arara Não pode arara Não vai virar 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 You won't call me no more You see I'm losing no one in my way And I want more from this world Agora a gente está aqui dentro das piscinas naturais Gente, é uma delícia Sério Olha os lençóis Uma coisa que não existe Não tem no Brasil, cara Não tem no Brasil Só no Maranhão Que é outro país E é isso, gente Toma aqui água docinha Ela não é geladona Então aqui, olha a cor da água Olha pra isso, cara Olha Ó a piscina Opa Arriba Is your bit of goodbye Like, ooh Feel the speed of my ride Like, ooh I got faith by my side I'm blaming you E aí, tudo bem? Dá licença Gente, olha que máximo isso daqui Olha a galera aqui toda Vai fazer esse almoço bonito Tudo bem? Muito obrigado, viu? Olha a Terezinha aqui, ó A recepciona das meninas Ai, gente Qual é o prato hoje, o menu? Hoje é peixe frito Oh, delícia O grelhado Oh, delícia Carne de cabrito Galinha caipira E de acompanhamento Arroz, feijão, macarrão Salada, farinha Meu Deus Eu amo farofa Amo Ai, gente Pernalonga Muito, muito cara, né? Tipo, nem liga Ai, que lindo Ei Ai, que lindo 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 Ai, muito boa Amor ele Vai se espreguiçar Vai se espreguiçar São todos assim, né? Iguais Gente, um aplicativo, né? Se eu pudesse escolher só um Face o Tony Claro, né? Óbvio Porque, tipo, dá pra clarear Dá pra emagrecer Dá pra engordar Dá pra tudo Face o Tony Usa, não dá Só clarear Meu aplicativo favorito é o Viscopi Pra deixar bem ruim No meu cabelo Pra deixar bem aceso Maravilhoso Você gosta? Acho que eu Face o Tony Óbvio Dá pra dar aquela emagrecida básica Porque pra academia Não, não faz Gente, a comida tava tão boa Que a gente até esqueceu De mostrar Ah, olha a foto Pelo menos tem um registro aqui, ó Olha que lindo Carne de cabrito, peixe Feijão, farofa e salada Eu tinha arroz Mas eu não comia E nem tomei macarrão E aqui tá o prato do papo Olha que lindo Ó Vivo aqui de São Luís Aonde eu já fui um morador Tenho um filho e um lar Que também são cantadores Adeus amigo, adeus amiga Adeus todo o pessoal Se você puder te ter um aplicativo só no celular Qual você teria? Um amigo Instagram, porque dá pra postar uma foto Dá pra conversar também Ele é um WhatsApp agora Agora tu pode até ligar Ah, então Instagram, real Qualquer um que dê pra eu marcar uma coisinha pra fazer em 5 segundos com alguém Encontra ali, vá Mentira, ou eu teria o... Qualquer aplicativo? Um só, só pode ter um Um só Mas e se eu já tiver ele? Não, se eu puder... Não, você já entendeu que é o aplicativo que você mais gosta do que você crescer Se você tivesse que falar, você tem que escolher um só pra ter no seu celular Ah, eu sou burra Tá, meu favorito, meu favorito é Twitter E lá Qual o teu? Instagram, porque Instagram já vira WhatsApp, vira vídeo no YouTube, vira tudo Porque ela é toda assim, ela é eclética Ah, hoje é o Instagram, né? Porque é WhatsApp, é tudo Tu escolhi qual? Eu? Não sei, então eu não gravei Instagram Porque agora tem vídeo chamada, sabia? Pelo direct Dá pra fazer até 4 pessoas Então já funciona com o WhatsApp também Tudo Obrigado Beijo Beijo Tchau. 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 Gente, nossos novos amigos, Ian, Léo, Ivete e as mães lindonas. Olha aqui, olha que luz boa. Sem flash, sem nada. E eu aproveitei pra mostrar como funciona a câmera. Se a gente tivesse que escolher um aplicativo pra ter no celular, qual aplicativo? Ah, o Instagram. Ah, é porque eu trabalho nele, eu comecei nele, eu conquistei muita coisa através dele. Eu gosto, eu gosto do Stories, eu gosto da dinâmica. Eu acho que seria esse. Instagram. Por quê? Meu trabalho. É sua vida. Minha vida. Stories. Stories. Muito. Instagram. Espera Instagram porque WhatsApp, eu posso ligar pra pessoa, pra minha imunica. Instagram, os viciados. Adoro ficar lá vendo feed, postando fotinho, então eu acho que é o que eu não largaria. A gente queria ter ficado mais, pô. A gente quer ficar até semana que vem. Ficar na casa de Bruna. Pode ficar até semana que vem. Pode ficar até semana que vem. Pode ficar até semana que vem. Vamos ficar até semana que vem. Esse cara aqui que organizou essa porra toda. Esse cara é foda. Todo mundo é foda. Todo mundo junto. Não, você... Ele é o menino do chão. Poxa, passou muito rápido essa vez. Muito rápido. Eu tô achando um absurdo que vocês são de casa e tô indo embora. Três horas de manhã. Vamos trocar passagem agora. O que é isso? É Vila Miss? É Vila Miss? Não. A gente vai fazer nada em casa. Não vai fazer nada? Vai fazer nada em casa. Vamos ficar em casa dormindo. Mas ó, mais uma vez parabéns. Incrível. Só essa mulher aqui pra reunir essa galera. Você é maravilhosa. Que preso. Incrível. Não tem como agradecer. Não, a gente é apaixonada. Poxa, obrigada aí mais uma vez. Pede pra curtir o vídeo. Pede pra curtir o vídeo. Vocês já fazem parte da decoração do São João. Acho que o próximo ano precisa nem avisar. Entendeu? A gente já vem. Eu vou tá decorando aí vocês vão... Aparecer. Essa confirmada. Entendeu? Maravilha. Tá tudo certo. Então é isso. Obrigada por mim. Ó, curte o vídeo. Se inscreve no canal. Se tá Thay também. É tudo isso que o youtuber pede. Se inscreve no meu. Se inscreve no canal da Thay. Muito bom fazer parte. Tchau. Tchau. Tchau.